O Assembleia em Foco está no ar. Você acompanha agora as notícias desta terça-feira, dia 17 de outubro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O deputado Rubem Martins do PSB solicitou a realização de uma visita técnica à Central de Abastecimento do Piauí. Nós vamos verificar o cumprimento do contrato de privatização que ocorreu entre o governo do Estado e uma instituição particular, uma empresa particular. Na mídia se vê algumas informações que lá estão as mil maravilhas, mas não é o que está repercutindo aqui. Quando chega um grupo de servidores e de antigos permissionários que estão sendo expulsos daquele local de trabalho, vamos agora agendar uma data de visita e um horário conveniente para que se visite e se conheça a realidade do que está acontecendo na CEAP. Na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado João de Deus do PT destacou a passagem do dia do professor comemorado no último domingo. 15 de outubro eu não poderia passar em branco aqui nessa casa e principalmente de minha parte, já que eu sou professor, professor da rede estadual de ensino, professor da rede municipal de ensino e aqui como deputado estadual tenho mais do que a obrigação de fazer esse registro nesse momento em que nós comemoramos mais um dia do professor. Se trata de uma categoria que tem uma importância fundamental, que é imprescindível, que realiza um trabalho importante para a sociedade. não existe como mudar a realidade de um povo se você não tem ali a educação e para ter educação tem que ter professor. É nesse sentido que a categoria precisa ter essa consciência e essa capacidade de fazer a sua própria luta para que nós possamos, portanto, através dessa caminhada, fazer as mudanças. O deputado doutor Pessoa do PSD falou sobre a visita que fez ao município de Parnaíba na semana passada. Me sinto honrado com o chamamento e o calor humano, o respeito para com o doutor Pessoa na cidade de Parnaíba. Eu estive lá duas vezes nessa semana e voltarei quarta-feira para receber a medalha de honra ao mérito legislativo da cidade de Parnaíba. É muita honraria por tão pouco tempo. Abraço bem forte ao povo de Parnaíba, em nome do prefeito Francisco de Assis Moraes Souza, o Monsanta, sua esposa e os demais, a Câmara de Vereadores, que estavam quase todos presentes lá daquela cidade. O deputado Evaldo Gomes, do PTC, solicitou aos órgãos de segurança e investigação sobre o funcionamento de casas de show no bairro Socopo, em Teresina. Nós apresentamos um requerimento, depois de ouvir a comunidade do Socopo, existe lá uma casa que se denomina casa de shows. Todos os feriados, nos finais de semana, eles iniciam a festa às 19 horas, às 7 horas da noite. E se estende até 5 horas da manhã, tirando o sossego, perturbando as pessoas que moram naquela região, que moram na proximidade daquela casa. Então, hoje, nós estivemos com o comandante da Polícia Militar, Coronel Carlos Augusto. Já também estivemos conversando com o secretário de Segurança Pública, deputado Fábio Abreu, no sentido que os mesmos possam fazer essa investigação. O deputado Cícero Magalhães, do PT, lamentou o incêndio ocorrido em um assentamento do povoado Curralinhos. Ontem, por volta de meio dia, segundo o relato dos companheiros que lá fazem parte do assentamento, houve um incêndio, né? E esse incêndio veio a provocar uma grande perca material para as pessoas. Dos 236, das 236 casas, 219 queimaram. Se não bastasse o prejuízo material, lamentavelmente, veio a óbito também a pequena Eloá. Queria eu, mais uma vez, me solidarizar com aqueles companheiros e companheiras que fazem o assentamento 8 de março. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.